Bom dia Geraldo, bom dia comunidade de Manirim, que a gente estima aí a comunidade rural. Bom dia deputado federal Mareirin, que está aqui conosco aqui. É um prazer estar utilizando esse meio de comunicação para falar uma novidade, né, algo que nós estamos com muito tempo e que nós acabamos de ouvir agora a notícia do deputado. Bom dia Geraldo, é um prazer estar falando com você, falando com o Manirim, com a nossa cidade querida aqui. Nós estamos aqui com o prefeito Luciano, que veio mais uma vez aqui trabalhar, tem trabalhado bastante, a gente tem conseguido atender diversos pleitos de Manirim e estamos atendendo dessa vez agora a questão da maternidade de Manirim, a reabertura da maternidade. Nós estamos fazendo uma emenda de um milhão de reais, que vai ser suficiente para pelo menos por um ano a gente recolocar a maternidade funcionando em Manirim até que nós consigamos uma solução definitiva. De uma maneira geral, o problema fica resolvido por um ano e a gente trabalhando a gente consegue evoluir. O prefeito está bastante empenhado nisso e felizmente nós agora podemos fazer essa emenda, ainda está no momento certo, hoje é o dia de fazê-la e o compromisso nosso com o Manirim está sendo cumprido e fizemos essa emenda de um milhão. E também queríamos dar notícia à Manirim que nós também, a pedido dos vereadores que aqui estiveram numa reunião conosco, estamos fazendo também uma emenda de 250 mil reais que vai ser para colocar câmeras de segurança por toda a cidade, cheia de câmeras e fazer um monitoramento para evitar problemas de violência, de furtos, de roubos e outras mazelas mais que a gente vê pela sociedade. Então gostaria de dar essas duas notícias e agradecer ao prefeito Luciano o empenho que ele tem dado e tem feito pela cidade e os vereadores também. É isso aí a notícia, Geraldo, e eu vou passar agora para o nosso companheiro, o prefeito Luciano. Um grande abraço para você, para a Manirim e qualquer coisa que precisar, estamos aqui à disposição, viu? Beleza, Geraldo, nós estamos aí, na verdade, desde o ano passado já em conversa com o deputado e a gente sabe que as verbas são difíceis, mas o deputado, como é da cidade, tem um carinho enorme para o nosso povo e sabe do nosso sofrimento, da nossa vontade de querer reabrir a liberdade e ele destinou essa verba. Sábado eu estarei na rádio novamente com o secretário de saúde onde nós estamos com a equipe, já tivemos reunião com o hospital, a diretoria, toda a equipe a questão de montagem de médicos para a gente poder estar passando a data realmente da reabertura da maternidade. Sábado eu estarei aí pessoalmente, mas hoje nós estamos aqui no gabinete e o deputado é pessoalmente que está dando essa notícia e a gente só tem a agradecer ao deputado, da sua equipe, pelo esforço e empenho, porque na verdade é hora agora de valorizar quem está fazendo para a nossa cidade e eu vou estar defendendo quem está fazendo realmente para o nosso povo. E essas verbas foram assim liberadas ou não? Não, as verbas na verdade elas são rápidas, tanto que eu vou estar sábado, nós vamos acabar agora de reunir, nós estamos na verdade em reunião, a reunião vai ter às 11 horas e a gente na verdade eu vou estar sábado passando detalhadamente os passo a passo que vai acontecer, o trâmite, que agora tem um trâmite de contratação de médicos, passo a passo, esse valor cai para o fundo da prefeitura e a gente automaticamente vai passando mensalmente para o hospital, como a gente já tem feito o convênio nosso do hospital, que é na verdade do ponto de atendimento, que é de 157 mil, agora a gente vai estar repassando mais outro valor, que é para a reabertura da maternidade. Pode marcar aí, nós estaremos aí juntamente com a secretária de saúde e a equipe nossa e vereadores estão aí juntos também empenhados para esse motivo acontecer na nossa cidade. E é um presente também, o deputado vai estar em 16 de março, entregando também pessoalmente esse presente para o nosso povo que realmente está esperando e breve também nós teremos outra notícia que estamos há muito tempo esperando, que o deputado também está empenhado para conseguir, que breve breve darei a notícia para o povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho